Viva! Vai! Vai! Cutuca! Cutuca! Eu sou meia-novinha pra dançar o pinzeiro e não farei, não Que o povo tá querendo, chama na capeta, bota no talento Novinha é malvada e vai fazer o movimento, chama a novinha pra dançar o pinzeiro Liga o paredão, que o povo tá querendo, chama na capeta, bota no talento Novinha é malvada e vai fazer o movimento, eu disse pra, pra, pra Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá, pra, 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 pra Tô ficando piradinha novinha lá, lá, pra, 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 pra Cuca pra, pra, bunda pra lá, bunda pra cá, eu disse pra, 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 pra Tô ficando pirada, vai, vai, vai! Hiza! Ai! 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 Fala um piseiro pra mim! Selfie! Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro E o paredão, o povo tá querendo Chama na caneta, bota no salão Javinha é movado e vai fazer o movimento Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Eu tenho o paredão, o povo tá querendo Chama na caneta, bota no salão Javinha é movado e vai fazer, vai se liga, vai Eu disse pra, 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 pra Pumba pra lá, pumba pra cá Eu disse pra, 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 pra Tô ficando pirado e a novinha vai dançar Eu disse pra, 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 ai Pumba pra lá, pumba pra cá Pra, 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 pra Tô ficando pirado, vai Vem, vem 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 Vem Vem